Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Taki, tenho 20 anos de idade e sou streamer de Valorant pela Nose Sports. Eu tô aqui no meu setup, na minha casa. Hoje é dia 22, eu cheguei de viagem dia 19, eu estava na Alemanha assistindo o Mundial de Valorant Feminino e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi essa viagem, foi uma experiência única. Saímos com o top 3 do Brasil, as meninas da Liquid representaram muito nossa região. Então, sigam no vídeo pra vocês verem cada detalhe dessa viagem que foi incrível. Então pessoal, antes de tudo eu gostaria de estar falando algo muito importante. Quando eu tinha 18 anos eu estava super confusa sobre o meu futuro. Eu cheguei a estudar o Donto por 2 anos, mas nunca foi minha paixão. E eu sempre gostei dos games, sempre quis trabalhar nessa área, mas eu tinha minhas incertezas, os meus medos. E hoje eu tô aqui fazendo as minhas malas, tô indo pra Alemanha viver o meu sonho como criadora de conteúdo. Então, tô aqui pra encorajar vocês também. Se você tá começando, tem suas dúvidas, pode me chamar, o que eu puder fazer pra te ajudar. Eu tô aqui pra conversar. Cheguei aqui no aeroporto de Confins. Eu vou fazer uma conexão no Rio de Janeiro. E em seguida eu vou parar lá em Munique. São 11 horas de voo. Tô aqui com a minha mãe, com o meu cachorrinho, o Tutu. Meu pai ali na frente. Ele na mala. Ai, vai ser uma viagem longa, mas eu tô ansiosa. Eu tô aqui com os meus pais e eu vou perguntar pra eles qual que é o recado que eles têm pra dar pros pais de adolescentes que sonham em ser streamers. Pai, pai, pode falar. Então, no começo eu sei que é muito difícil pra gente aceitar essa ideia, porque a filha da gente abre mão de muitas coisas, abre mão da faculdade, e às vezes até o esporte que ela gostava de fazer. Mas, na verdade, a gente tem que apoiar e acreditar nos sonhos da filha da gente. Tanto é que, hoje, com o apoio da gente, por mais que a gente ficou receoso no início, hoje tem dado muito certo as coisas que a minha filha optou em fazer, né? Que é esse jogo do Valorante, e tem dado muito certo. Então, o que eu tenho a dizer é isso, acredite no sonho da sua filha. Por mais difícil que seja, não desacredite. Apoie que, no final, dá tudo certo. Partiu Berlim? Partiu Berlim. Nesse momento que eu estava no avião, só conseguia pensar em gratidão por estar indo para a Europa pela primeira vez, graças ao meu trabalho juntamente com a Nauz e esse meio de esportes. Uma sensação inexplicável. Oi, pessoal. Acabei de chegar em Berlim. Esse é o meu quarto. Está fazendo 5 graus aqui. O clima é muito diferente do Brasil, né? Porque lá é muito quente. Nossa, é muito linda a cidade. Amanhã já tem Game Changers. Amanhã eu já vou trazer novidades para vocês. E é isso, eu estou amando. Todo mundo aqui me recebeu muito bem. Já está escurecendo. Hoje eu vou descansar, né? Amanhã já começa Game Changers. Está muito linda a vista aqui. Esse aqui é a vista do meu quarto, da janela. E amanhã eu vou mostrando tudo para vocês. Minha experiência aqui na Alemanha. São 7 da manhã e eu resolvi dar uma volta. Está a 4 graus Celsius. E eu vim ver esse laguinho. O povo é todo tembado, gente. 7 horas da manhã. Música, danos de bicicleta. Nossa, é eu? 7 horas da manhã no Brasil. Tudo debaixo das cobertas. O que é muito lindo aqui? Ai, eu tenho vontade de morar aqui. Jesus. Ok, porque, speaking of boomas, it's Golden Boy! He's standing by with Juliana Tchau, tchau. Triga, com a espada de Konsu, com a flash de folha, com a nota 2, e com a fight 2, Alexis, taking hit! Com guard duty, 7-0 so far, Spots 1, takes 1, let's give you base down, Bob's gonna take over the next bit of pressure here, Spots out more, and he's got the support, and doesn't need it, it's just farming out here, Cloud9 White, just a cut above the rest, with the Prime Gaming floor goes up, Romy Island, trade comes out, 1-4-1 so far, Mel gone down, the timing not bad at all, Red's gonna come out, Mel back on the feet, and Jazzy gonna carry on forward, all invested, they got to know everything, Flank now seen, they are gonna be on Red alone, as they should be, Beishto finally comes alive on the side, and there's a fight to be had! Bob with the response on here, Kalita and Konsu, left trying to cover this one now, Bob actually peeks ahead of that, as the spike is planted, so now 1v2, Jazzy will fall. Bell gone, Romy gonna find Jazzykins, this is much better work coming in, but the late flank, catch them by surprise, and pop in the ult as well, okay, we're down to a 3v3 here, all of Crew's players tucked on the site itself, Smoke still invested, there it goes, the last one, high flash in, can they make the most of it, nay towards the back of the side, Kalita, great work towards Katsumi, they need more, they find more! Cloud9 White, devastating on the way back, and contesting those choke points that they need to, and I think that's a really good way to kind of see how experience and keeping that confidence echoes into the game, those are the tangibles, you see, let's kind of talk about some of the bigger pictures though as well, when we talk about experience... Gente, cheguei aqui no vestuio da Riot, em Belém, Nossa, tá muito frio, eu assisti o jogo da Crew, dos meninas, obrigada a mão por fazer isso acontecer, e assim, né, bora torcer que amanhã tem jogo da Liquid, né, que elas amassem e representam o Brasil, deixa eu coloquei o meu óculos aqui da nossa, que eu tinha esquecido de colocar, né? Não, não, né? Cabo o Game Changers, e eu tô aqui com as minhas duas amigas italianas que eu conheci, Giulia, e então, hello, espectáculo, say hi to Brazil. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao da Littola, pori Brasília! Nossa, a gente tá morrendo de frio, acabou os jogos e o táxi não chega. Chegando no estúdio da Riot, onde estão assistindo os jogos, aí tem aqui onde você pode comprar vida, vem ali você compra comida, tem essa estátua muito top. Aqui é minha amiga da Itália, e a gente tá escrevendo as plaquinhas pra torcer pra Liquid hoje. Go Liquid, Go Brasil, coloquei o óculos da Nauz aqui, não sou muito louco que me desenha. Isso era pra ser uma bandeira, mas não parece ser uma bandeira. gente, as minas estão aqui. Eu tô muito ansiosa, vão amassar. Brasil! E aí O que é isso? For the Red Bull Clutch! ...flet into this round. Still, Null Command is going to be important! As Koharu gets that frag onto Bastana. And that could be an important Null Command right into Kench Bench. And it will happen, but Nagi gets two kills on the back of mid! Actually, the Fragman should deal with him. Right on it. He gets the kills, Will, to Suzu! Naxi in the back of Yellow, looking to get pushed forward. Landon Koharu just going to work on different areas of the map. Vipers Pit finally out for a Fennell. Looking at this plant for Kurumi. Actually, Fragman and Shocked are way too deep, so it doesn't even do an awful lot of chip damage. The second actually might do. Looks as if Fennell is going to be able to close this one out, though. Aside any more Bastana antics. We do have a knife, and we also have the Recon that just went in. So close with that Sprite. Flash on the first, still gets it, though. And that's going to be the fade down of Kurumi. Vipers Pit, though, still up as a nice spot. Land back towards Yellow. Beautiful flash. The pit will go down. And Bastana pushes forward. That's what we call Hypothacast curse. Setup 2. Only putting one player towards Elba with the push, and the Resonant stack towards this A site for a Fennell. But it doesn't work out. They still lose the first player into the round. Make that even a second one. And we're just pushing through. Oh, a save from Kurumi, though, to allow her teammate Len to stay alive under the bridge. And this flank is now going to be important. Daiki looking to fight back. It's a Bladestorm out in the hands of Suzu, playing the off angle. Doesn't know if Suzu already crossed over. Nice jiggle peek. Oh, and the updraft through, but it sweated like Duck Hunt. Bastana now inside the site. Only one more to go. Low HP onto Len on the four versus one. And that's going to be it. Team Liquid able to win the series 13 to 9 on the last Mapa Breeze. Naxi! Linda! Naxi, linda! I'm with Naxi here, guys. Can you give me a message for your fans of Brazil, Naxi? Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês apoiam sempre a gente do Brasil aqui, não importa onde a gente esteja. Então, um beijo. A gente ama todos vocês. Muito obrigada por toda a energia. E tamo junto. Tamo junto. Tô grado a minha altura perto dela. Eu sou muito fã dela. Arrasa, Naxi. Você é muito foda. Amanhã eu vou estar torcendo por vocês. Beijo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha experiência foi incrível na Alemanha. Eu tô muito orgulhosa das players que entregaram um altíssimo nível de gameplay. Vejo vocês na próxima viagem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. E também seguir a Naxi Esportes e a Naxi BR que patrocinaram todo este conteúdo. Um beijo e até a próxima.